Senhor Presidente, senhoras e senhores, Senhor Presidente, venho a essa tribuna falar sobre essa situação econômica que o Rio de Janeiro vem vivendo e ao mesmo tempo as relações que isso pode ter com o conjunto de greves e de manifestações que tem hoje no Rio de Janeiro. Hoje, e no que diz respeito às necessidades de algumas categorias, e tem aqui no plenário da Assembleia Legislativa, mais uma vez, os profissionais da saúde e os técnicos que trabalham dentro do sistema penitenciário do Rio. Eles estão aqui todos os dias, sistematicamente. O que eles estão exigindo, e V. Exª sabe porque acompanha bastante, o que eles estão exigindo é simplesmente um plano de cargos e salários. Estão com muita dificuldade, como V. Exª sabe, de conquistar um plano de cargos e salários. O que eles estão pedindo não é nenhum privilégio. Não é nenhum privilégio. Como não é privilégio, o que estão pedindo os policiais civis, os policiais militares, os professores, tantas e tantas categorias. Mas qual é o problema? De que maneira isso se relaciona à situação econômica e orçamentária do Estado? Quem nasce no Rio de Janeiro hoje, deputado Gilberto Palmares, quem nasce no Rio de Janeiro hoje já nasce devendo R$ 5 mil. Nasceu, parabéns, está devendo R$ 5 mil. Se você pegar o valor da dívida pública e dividir pelo número de habitantes, cada morador do Rio de Janeiro nasceu, está devendo R$ 5 mil. Esse é o saldo orçamentário do péssimo governo que nós temos no Rio de Janeiro. É isso. Só para que vocês tenham uma ideia, senhoras e senhores, a dívida, a dívida pública, a dívida do Estado, era de R$ 48 bilhões em 2006, deputado Paulo Ramos. R$ 48 bilhões em 2006. Em 2014, em fevereiro de 2014, ou seja, agora, essa dívida chega a R$ 81 bilhões. sai de R$ 48 bilhões para R$ 81 bilhões. Há um endividamento, deputado Albertazzi, crescente do Estado. E isso não significou melhoria nas condições de trabalho do servidor público. Está aqui a prova disso. concreta, greve na educação, greve se espalhando, estado de greve. É o ENFI, a Universidade Estadual Norte Fluminense, está em greve, reivindicando o essencial, reivindicando chegar próximo ao ERD, que tem também uma pauta de reivindicação. A chance de termos mais crise das categorias durante todo o ano é enorme, porque o Estado está falido. Porque o Estado está falido. É muito grave. Você tem uma ideia, presidente? Hoje, nós estamos pagando do nosso orçamento, diga-se passagem, o orçamento do Estado, o orçamento do ano não chega a R$ 80 bilhões. A nossa dívida passou de R$ 80 bilhões. Então, nós devemos mais do que conseguimos arrecadar um ano inteiro. É esse o quadro. E pagamos por mês 8% do orçamento só para a dívida. É mais do que a gente investe na saúde, é mais do que a gente investe em educação, é mais do que se investe nas polícias. 8%! Um dos maiores investimentos é para pagar dívida. Então, existe um conjunto de movimentos. É verdade que nós não temos mais a massa que nós tivemos no ano passado nas ruas. Mas o sentimento de indignação, esse não passou. E esse explode em tudo quanto é lugar. Não adianta tentar arrumar um ou outro responsável por isso. Há um sentimento, há uma crise brutal de representatividade. E uma crise de representatividade, que é uma crise que chega aos partidos políticos, é uma crise que chega ao parlamento, mas que tem a ver com o Judiciário, com o Ministério Público, com os meios de comunicação, há uma crise generalizada de representatividade. E esse sentimento explode. Independente de que reivindicações achamos mais ou menos justas, fato é que existe um movimento crescente de insatisfação. E um governo do Estado, incapaz, politicamente, de dialogar, porque foi um governo que passou 8 anos, de forma muito autoritária, tratando principalmente dos servidores, e economicamente inviabilizado, pela sua completa incompetência diante dos números. Está aqui. As dívidas são brutais. São empréstimos para pagar empréstimos, como já denunciou o próprio Tribunal de Contas. têm empréstimos para pagar outros empréstimos. Tem um grande percentual do que se colhe por empréstimos, que não vão para o seu destino de origem, conforme aprovado, inclusive, por essa casa. Então, nós vivemos um quadro político, senhoras e senhores, dos mais delicados, porque essas manifestações vão crescer, porque são justas, porque a indignação é crescente, porque há uma enorme crise de identidade e de representatividade. E uma incapacidade desse governo, porque perdeu a condição política do diálogo e porque, economicamente, governou para os seus sócios, governou para os seus amigos. E agora não consegue atender às reivindicações mais elementares e mais básicas que se espalham pela cidade, como esses que estão aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje, como em todos os dias da semana. É isso, presidente. Muito obrigado.